O primeiro semestre deste ano fechou com mais de 46 mil vagas de trabalho para jovens entre 18 e 29 anos aqui no nosso estado, viu? O número colocou o Paraná em primeiro lugar na região sul e em quarto no Brasil no quesito geração de emprego e renda, Ana. É, aqui também foram criados mais de 31 mil postos de trabalho, especificamente para mulheres. Nesse caso, o estado também ficou em primeiro lugar na região sul e foi o terceiro do país. Essa é a Renata, uma jovem de 21 anos que recentemente se encontrou na área do marketing. Faz duas semanas que ela conseguiu essa vaga de social media, mas antes ela passou pelo apuro de se ver desempregada por um mês e meio. E há um ano atrás foi quando eu me encontrei na área de marketing, eu não fazia nem ideia do que era o que eu faço hoje. E desde então eu sempre estou aprendendo e buscando, indo atrás de cursos também, para estar me especializando ainda mais nessa área. A Cíntia também está na lista das mulheres jovens que estão ocupando os seus devidos espaços no mercado de trabalho. No caso dela, a profissionalização foi uma escolha importante e que abriu caminhos. Afinal, depois de três meses como estagiária, já foi efetivada. Ah, é muito gostoso pensar que aquele plano que você fez, que você colocou no papel, tudo, escreveu, foi estar se desenvolvendo e você está evoluindo e está crescendo naquilo que você gosta, naquilo que você espera. A história da Cintia e da Renata se parece com a realidade das 4.566 mulheres que conseguiram uma vaga no mercado de trabalho nos primeiros seis meses deste ano aqui em Curitiba. Inclusive, a capital lidera o ranking das cidades paranaenses com o maior número de mulheres empregadas. Mas, no geral, 75,4% das cidades paranaenses conseguiram sair no saldo positivo, gerando emprego para esse público-alvo. Outra cidade que se destacou na geração de emprego para jovens e mulheres foi São José dos Pinhais. Por lá, muitas daquelas que estão no começo de carreira conseguiram uma vaga para chamar de sua. Para você ter uma ideia, das pessoas que vêm procurar emprego na agência hoje, 80% são mulheres. E que contraponha isso, 40% das vagas eram destinadas às mulheres. Então, nós estamos tentando focar nesse público. E para conseguir a tão sonhada vaga, a capacitação ainda é um dos critérios que faz toda a diferença. As mulheres, por si só, elas têm uma preocupação maior do que os homens na questão de estudo de qualificação. E essa questão de não observar as mulheres mais como diferente e que alguns cargos elas não podem ocupar. Então, são vários fatores que fazem com que elas estejam no mercado de trabalho.